Os brasileiros que estão organicamente nas ruas estão ali preconizados no artigo 5º, inciso 16 da Constituição. Não constitui crime qualquer tipo de manifestação política através de carreata, passeata, aglomeração, reunião ou crítica a poderes constitucionais. Desde que pacificamente. Eu não vi nenhum ato de violência e não vi nenhum bandido ou criminoso nas ruas. Essas pessoas estão em seu direito constitucional. Eles têm o direito constitucional previsto na Constituição da liberdade de expressão e o direito, o dever de uma prerrogativa parlamentar que é a imunidade material. Que eu saiba, a gente ainda pode questionar as eleições. Pode-se questionar sim as urnas, pode-se questionar as eleições, pode-se questionar o processo eleitoral. Uma ditadura. Alexandre de Moraes vem repetidamente violando vários dispositivos constitucionais. Muitas pessoas me questionam quando essa ditadura vai acabar. Eu digo pra vocês, eu não sei. Não sei quando vai acabar essa ditadura. Eu espero que o novo Senado tenha coragem pra fazer alguma coisa. Não sei como vai terminar. Mas vai terminar muito mal. Hoje nós estamos recebendo em Brasília o próximo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Este é o grande acontecimento hoje em Brasília. E o presidente está trilhando o caminho da democracia. Reunindo com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Vai ao Supremo Tribunal Federal. Está, portanto, dizendo ao país que a normalidade democrática voltou. Essa é a novidade. Isso é o andar pra frente. Ou seja, o bolsonarismo foi derrotado. E o golpismo não vai vingar. É certo que o choro é livre. Mas o golpe não. Não se pode reivindicar direito a manifestar em favor de golpes e ditaduras militares. Isso é proibido da Constituição. Pode perder o mandato quem faz isso. Deve ir preso quem atenta contra a democracia. E isso é que está acenando pro Brasil. Por isso, o Bolsonaro perdeu as eleições também. Porque não era possível mais que se elegesse um candidato a ditador. Pra que em quatro anos tentasse implantar um governo autocrático e neofascista. Que mistura religião com política. Que fala mentiras e mais mentiras ao povo brasileiro. Isso foi derrotado. Acabou. Acabou. Agora é um novo momento em que nós vamos viver na política brasileira. O presidente Lula já fala, portanto, para a frente agora, construir dias melhores pro povo brasileiro. Essa é a novidade, pessoal. Vamos discutir aqui no Congresso Nacional como fazer com que os 600 reais que não estava garantido pelo governo Bolsonaro se efetive ano que vem. E nós vamos viabilizar os 600 reais com mais 150 reais pra mães que tenham crianças até 6 anos de idade. Nós vamos fazer com que no Brasil se volte a ter emprego com direitos e não retirar direitos pra ter pseudoemprego. Acabou essa fase do ultra neoliberalismo apontando-se pro neofascismo. E a presença do presidente Lula nos dá muita tranquilidade em Brasília. Essa é a notícia. Não são caminhões golpistas, que aliás nem de caminhoneiros são, mas de setores que derramam o seu ódio contra o sistema democrático brasileiro. Isso acabou. Isso foi derrotado. Hoje se alimentam da esperança de que o Exército brasileiro possa dar guarida a algum golpe. Não dará. O Exército e as Forças Armadas já avisaram que não cabe golpe. O presidente estará indo agora no Egito. Presidente Lula. Porque nós já não temos mais presidente, por mais que ele reclame. Para discutir com as forças internacionais agora e os diversos países como preservar o meio ambiente no mundo, como fazer uma pauta positiva. Nós estamos muito felizes pelo que aconteceu no Brasil. A mágoa dos derrotados é aceitável. Mas é bom que lambam as feridas ao invés de ficarem ameaçando golpes. Acabou esse período, pessoal. Agora nós vamos respirar a democracia. É diálogo aqui no Congresso Nacional com todos os partidos políticos. É fazer uma frente de recuperação democrática do Brasil. Que bonito que está sendo o presidente Lula montar sua equipe de transição, conforme ele se comprometeu, com amplos setores da sociedade, de diversos partidos políticos. Não entra, claro, a ultradireita golpista, porque essa, até hoje, sonha em reverter o resultado das urnas. Lula ganhou as eleições, eleições difíceis, porque foi muito derrame de dinheiro público. Mas Lula é presidente. Música Música Legenda Adriana Zanotto